A CIDADE NO BRASIL O 25 de Abril de 1974 foi o virar de uma página, a última, de um período da história de Portugal que durou quase meio século. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande o amido. Por volta de 1928, começaram a dar-se os primeiros passos no sentido da construção de uma nova ordem. Em outubro de 1929, Salazar caracterizou a futura reorganização constitucional como devendo basear-se em nacionalismo sólido, prudente, conciliador, salientando o papel a desempenhar pela família, a corporação moral e económica, a freguesia e o município. E pronunciou o slogan que se tornaria famoso. Nada contra a nação, tudo pela nação. Era uma doutrina de Estado forte, outro dos sloganos do regime, que se dirigia sobretudo a uma burguesia cansada de instabilidade política. Esse Estado forte nasceria do robustecimento do poder executivo, da abolição dos partidos e dos sindicatos de classes, da manutenção da censura e da reorganização das forças armadas e da polícia. Nascia então o Estado Novo, definido com este nome por volta de 1930, que se cria social e corporativo. Mas tudo isto levaria muito tempo a criar. Só na década de 50 se estabeleceram as corporações de tipo económico. Porém, foram suficientes para criar um Portugal diferente, estreitamente vinculado ao Estado e, nesta medida, de difícil destruição. Independentemente dos seus defeitos e dos seus deficientes resultados quanto à produção e ao nível de vida, o sistema corporativo constituiu um país economicamente organizado, um Estado intervencionista. 40 anos de efetivação habituaram os portugueses à sua existência, tornando-os cada vez mais dependentes das iniciativas e da vontade do Estado. Porém, tudo isto era acompanhado com características antidemocráticas. Salazar rejeitava, sem sofismas, os conceitos de liberdade individual e de organização partidária. Em 26 de maio de 1934, afirmava que o Estado Novo tendia a proscrever definitivamente o liberalismo, o individualismo e as lutas partidárias e sociais. Foram proibidos todos os partidos políticos e associações secretas, em 1935, aceitando-se apenas, segundo a nova Constituição, uma União Nacional, que nunca seria um partido, mas sim contra os partidos. Criou-se, pouco depois, uma milícia do regime, a Legião Portuguesa, em 1936. Os seus objetivos consistiam em participar na cruzada antigo-lachavista e em defender o património espiritual da nação, bem como o Estado corporativo. Outro grupo paramilitar de características fascistas, modelado de acordo com os exemplos italiano e alemão, foi a Mocidade Portuguesa, organização obrigatória que visava abranger toda a juventude escolar, do ensino primário à universidade, mas que, mais tarde, foi restringida às idades dos 11 aos 14 anos. Ambas as organizações adotaram, do modelo fascista, o uniforme, camisas verdes, a saudação romana, a terminologia, a estrutura interna, variados lemas, etc. As outras instituições autoritárias do Estado foram os mecanismos repressivos, por exemplo, a censura, as polícias, etc. A censura à imprensa foi instituída em junho de 1926 e mantida desde então. Aos poucos, foi-se estendendo aos outros meios de comunicação, tais como o teatro, o cinema, a rádio e a televisão. Em todos os casos, nenhuma palavra ou imagem podia ser publicada, pronunciada ou difundida sem aprovação dos censores. De todos os mecanismos repressivos, a censura foi, sem dúvida, o mais eficiente, aquele que conseguiu manter o regime sem alterações estruturais durante quatro décadas. visou assuntos não apenas políticos e militares, mas também morais e religiosos, normas de conduta e toda e qualquer notícia suscetível de influenciar a população num sentido considerado perigoso. Assim, a censura podia proscrever quer a descrição de uma conjura revolucionária contra o governo em Portugal, quer a notícia de qualquer perturbação social no estrangeiro, quer até a narrativa de uma orgia escandalosa a algures no mundo. Embora a censura não se aplicasse aos livros, estes podiam ser frequentemente retirados do mercado por ordem das autoridades. Neste caso, tanto autores como editores podiam estar sujeitos a castigo. Jornais e livros de estrangeiros podiam igualmente ser confiscados ou impedidos de entrar no país. A polícia política foi reorganizada na década de 30. Primeiro chamada Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE, passou a ser conhecida por PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a partir de 1945 e mais tarde Direção-Geral de Segurança, PIDE-DGS. A sua insistência nas formas mais sofisticadas de tortura e em outras expressões de natureza física e psicológica, o seu uso de lúgubres prisões civis e campos de concentração, o mais famoso o funcionou na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, de 1936 a 1956, tornando-se o seu nome, Terra-Fal, o símbolo do expoente máximo da perseguição política, a sua irrupção violenta em residências particulares e o confisco de livros e documentos de toda a ordem, a violação exercida sobre a correspondência dos cidadãos, a sua presença em toda a parte, tudo isto alicerçou o poder de Salazar durante décadas, A polícia secreta matou centenas de indivíduos e encerrou nas suas prisões muitos milhares durante anos a fio. Mas o mecanismo repressivo não se detinha aqui. Pelo contrário, outras forças menos evidentes adquiriam, por vezes, maior relevância na obtenção dos fins do regime do que a censura ou a autoridade policial. Assim sucedia com pressões de natureza política exercidas sobre os funcionários públicos, incluindo professores e membros das Forças Armadas, no sentido de os neutralizar como opositores. Num país pequeno como Portugal, altamente centralizado, as pressões políticas iam também afetar muitas profissões independentes, para lá do funcionalismo público, como frequentemente se verificou. Depois da Segunda Guerra Mundial, o despertar do continente africano e a generalização dos movimentos de independência exerceram o seu impacto nas colónias portuguesas também. Tanto em África como na metrópole, surgiram vários grupos, mais ou menos clandestinos, de unidade africana. A partir da década de 50, foram aparecendo focos de rebelião em quase todos os territórios ultramarinos administrados por Portugal, o que deu origem, a partir de 1961, a uma guerra de tipo guerrilha. Em 1974, perto de 80 mil soldados portugueses brancos atuavam nos três territórios, Guiné e Cabo Verde, Angola e Moçambique. Além deles, havia que contar com, pelo menos, outros tantos soldados negros. Foi a eternização dessa guerra colonial que, associada a uma revolta de protesto contra a condição das Forças Armadas, desencadeou o golpe abortado, originado no quartel das Caldas da Rainha, em 16 de março, e deu origem ao triunfante Movimento Militar de 25 de Abril de 1974. O Programa do Movimento das Forças Armadas, MFA, dado a conhecer no dia imediato da revolta, inseria um conjunto de medidas suscetíveis de obter o aplauso de todas as camadas sociais. Destituição de todas as autoridades supremas do Estado Novo, a extinção da PID-DGS, Legião Portuguesa e Organizações Políticas de Juventude, prisão dos principais responsáveis do regime e seus crimes, controle económico e financeiro, amnistia aos preços políticos, abolição das censuras, saneamento das Forças Armadas e militarizadas. Decretar-se-iam as amplas liberdades, permitindo-se a criação de associações políticas. Nesse dia, se escreveria a liberdade. Desde então, nesta data, todos os anos, povo, intelectuais e capitães de Abril, de braço dado, comemoram festivamente os escravos que trouxeram de novo a primavera. De novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor, e depois de nós, o adeus, o fim, ficamos só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SOMBRA DO MAZINHEIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL